Aí vai falar que é a culpa. Você vira aqui daquela influência, não sei o nome dela. Acabei de falar no carro, você quer ter meu dinheiro, eu perdi! Me virou isso? Depois ela faz os stories. Gente, você tem que cobrar? Eu não, é a Plata Palma. Pra você abrir uma bet, quanto você tem que ter em dinheiro da bet, Rebeca? Você quer prestar leite nas betes. Se você quiser abrir uma casa de aposta sua, não sei o nome. Aham. Precisa de quê? Você precisa ter dinheiro pra começar, né, você vai pagar. Quanto? Ai, amiga, essa é uma informação… Essa aí não é permitida no Brasil, não, menina. Ai, é? Meu Deus! Claro que não! Mas eu já ouvi dizer que é babado. Você pode fazer aqui no postbet.com.br. Mas depois eu não vou te pensar na cadeia. Você vai ter que parar, fazer o negócio. Solta ela, solta ela na porta. Solta ela, sim. Pode levar boneca, bolo. Ai, velho, esse mapa aqui também é uma tristeza. Ó, esse mapa aqui eu já aviso que é terrível, hein, gente. Ai, amiga, vamos fazer aqui rapidinho. Porque fazendo esse aqui, o Kilo… Eita! Caçadora, caçadora, caçadora. Mas pelo menos ela… E ela tá aqui já. Ela veio desse lado, desse lado! Ela não veio, gente. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Oi, filha do Koki. Eu vi a Fadinha. Oi, Fadinha. Oi, eu tô vindo aqui pro meio, que é o mais difícil. Ela tá aí, menina. Olha, é, mas ela sai. Tá aqui, ó, tá aqui. Eu levei meu cabelo da outra. Tomei aí. Você vai dar o primeiro andar ou aí embaixo, Sami? Ela tá embaixo. Ela tá embaixo, eu vou fazer o primeiro andar. Ela tá subindo, ela tá subindo. Tá atrás da Sami. Ela tá atrás da Sami, porque ela olha pra Fadinha e continua andando. É, continua fazendo aí. Mas a ponta da minha alta aparece. Acho que ela me perdeu. Não, tá em mim, tá em mim, tá em mim, tá em mim. Caralho, ela quer me derrubar real. Mas ela tá de… Amiga, tem um louco amado aí, que tem a pro Terminado Ajudou. Tá mano. Tô indo pro meio, tô indo pro meio, tô indo pro meio. Eu, 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 eu. Ô Miguel, é bom eu não vim pro meio, não. A gente tá fazendo Terminados Ajudou no meio. Ela tá atrás… Agora tá atrás de mim. De mim, não, né? Ela bateu, porque ela é burra. Se ela clicasse, ela me pegava de uma vez. É ruim essa aqui, ver aqui, viu? Já tô uma visita… Eu acho que ela tem coisa, acho que ela tem coisa que derrubou… Mulher, ela tá na… Ninguém segura a pretinha. Ela tá na pretinha. Ai, mas ela tá sem calcinha. Fechei, fechei, fechei. Segura aí, linda. Tanca um. Errou. Sabadinha, burra. Cuidado. Mais um. Errou tudo, fazia ruim. Ai, joga, joga, Sami, joga. Vou descer, vou pro baixo. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Tenho certeza que tá em você. Nossa, errei aqui o babado. Tá em você mesmo. Onde é que é o basement? É aqui, hein, Paulo, tu sabe? Amiga, é… Sabe quando você tava fazendo o gerador? A esquerda tem uma escada. Geralmente, tá descendo essa escada… Por quê? Tem um negócio lá pra fazer, the basement? É pra me curar, né, amor? Você se cura mesmo? Uhum. Ela tá em mim, ela tá em mim, gente. Eu não fiz, gente. Mas não tem como te mostrar, não. A gente acha que você não sabe. Amiga, desce a escada. Desce a escada à esquerda que você provavelmente tá lá. Nossa, gente, que ódio. Eu luparia bastante aqui, ela ainda. Ela tava sem machado, luparia horrores aqui. Mas eu fui ruim. É porque eu fico com pena de estragar essa paleta, porque essa paleta é muito forte. Tá do meio? Aham. E a Rafaquinha tá fazendo bem, hein. Opa! Eita, e vocês em pânico, com geradores sendo feitos. Uhuuu! Não consigo chegar na Sami. Não cai em mim. Tô, porque eu fui tolo. Eu bati com a cara na barriga. Eu tô tirando a Sami, já. Deixa eu dar uma macada. Vamos se, resetar a Sami. Vai. É isso aí na cabeça. Vamos curar. Ela tá voltando, ela tá voltando. Ui! Sai, sai, sai. Eita, derrubou a Rebeca. A Beca tá na pallet. Tô na pallet, que luxo. Mas ela me pegou. Ai, eu não vou conseguir chegar. Não, consegue não, consegue não. Só deixa, eu acho que eu levanto. Ela tá vindo, ela tá vindo. Me pegou. Tá indo e você, Puel. Vamos levantar e vou sair voada. Tchau, otária. Ela vem em mim, Sami. Tá, eu quero saber onde tem gerador pra fazer, além desse do meio aí de cima. Tem do meio nas salinhas que estão corretas também. Isso, filha da puta! Ela tá em mim ainda. Desculpa, eu assustei. Porra, eu não acho gerador. Esse mapa aqui é muito ruim pra mim. Eita porra. Ai, meu Deus, pensei que ia pegar aqui dentro de casa. Ela me viu. Ela tá no meio. Tá em mim, tá em mim, ela tá em mim, ela tá em mim. Tem certeza que você tá me seguindo, então, ou não? Puta merda, eu não posso correr aqui, não. Caiu, achei que tá lá e foi caindo. Nossa, eu jurei. É bom, é melhor eu cair aqui. É a minha segunda ainda. Porra! Lado errado. Ai, tem um gerador aqui. Eu nunca sei onde tem os geradores desse mapa, eu nunca sei. Geralmente, amiga, é só aqui no meio, na biblioteca. Ela foi aí. Ela tá aqui, perto de mim, gente. Tá aí na Poel. Gente, faz gerador aí, eu vou pegar ajuda com a Rebeca. Eu vou tirar você, amigo. Ela tá aí, tá aí, tá aí em você, gente, tá aí em você, gente. Ela tá aí em cima. Mulher, meu terapeuta tomou um azulzinho pra… Uh, tá aí em mim ainda! Ponto, vou pegar na sua… Indicou tomar um azulzinho pra te ajudar, juro. Ele disse que meu libido não tiver, tomar uma água quando tiver. Tá aí em você, Jandia, ainda? A primeira da Jandia, ainda. Rebeca tá terminando um, a gente termina aqui já. Se resetem que tá de boa ainda. Eu vou de basement, vou não. Cadê a safada… Ah, tá, colocou agora no lugar. Meu Deus do céu, vai ser tudo e os canudos. Ela saiu, ela saiu! Eita, gente! Quem postou na derrota, hein, galera? Tá, cruz e bat sempre fazendo você ficar cada vez mais rica. Amor, vai apostando. A gente hoje na primeira, a gente fez o que você ganhou, pra você ficar gananciou. Toma, quem tem adrenalina. Amigas, amigas. Cadê você, Jandia? Não sei onde você tá. Ai, eu tô indo pra biblioteca. Lá em cima, boy, eu vou acessar um monte de E, me ajuda. Amiga, desce pra te procurar. Meu Deus doente, abre isso! Por que você não gostou desse aqui, mulher? Errou, errou, morra! Deixei 99, Samira, por favor. Errou! Meu Deus doente, abre isso! Não, é, por favor. Abre isso! Abre isso agora! Felizmente, tchau, querida. A gente não pode quebrar a banca de ninguém. Jandia, eu não vou desistir de você, amiga. Eu vou procurar um aqui. É, uma papo a mim, mano. Não é de nem que me pague. Apesar que se fizer um pix aqui na live, eu enfrento. Ela tá nesse… Ela tá aqui, onde eu tô. Eu fico que se… A banca vai ou não vai forrar, a banca? Ela tá aqui na minha frente. Calma, amiga, eu tô procurando aqui. Eita, menina, como olha pros meus olhos. Me olha nos olhos e diz que tá me batendo por quê, meu amor? Vou limpada várias vezes, eu saio do seu colo? Ridículo. E ela tá pencas longe do… Ela tá aqui em mim, ela tá aqui em mim. Tá pencas longe do portão. É, porque ela me enganchou no gancho, que é na frente do outro portão, entendeu? Me olha nos olhos e diz que não me quer. Eu achei ele, tá aqui embaixo. Vai lá, Samira, tira ela. Tô indo. Tô voltando. Pera, pega que ainda não. Tô indo. Tá conseguindo descer não, amor? Tô voltando. Ela tá na minha frente, só. Cuidado, espera, vem pra pular, amiga. Se ela tá acampando, você consegue pular. Deixa eu avisar, deixa eu avisar que eu já achei que eu tô no totem agora. Comecei agora. Você consegue pular, hein. Vem, vem adorado, vem adorado, já vem adorado. Mas é que eu não sei onde é esse lugar. A gente tá aqui de onde eu tô também. Ainda tem a bala aí, fica aí. Se eu não me engano, ela tá sem… Ó, pera, respira, respira, respira. Tirei. Ai, que medo, né, Moisinha? Nossa, que medo, Beth. Não dá, amiga, porque eu apostei muito dinheiro. Vai, mulher. Vai, mulher. Vem pro topo, pra que eu falo. À esquerda, Samira! Vem pra cá que eu tô com o Hit. Eu achei que a Sam tava lá, gente. Eu não tô, não posso. O chão tá ficando vermelho, é a maldição de crocro! A Samira não foi. A Samira não foi a porra do outro. Ela me expulsou, ela me expulsou. Mentirosa, da minha velha. Nossa, Samira, desculpa, viu, Jade. Ai, amiga, vai embora. Essa Killer não merece. Não, pronto, essa agora, gente. Essa agora… Ela era o meu primeiro anjo velho. Mas dessa vez foi por causa da Close e Beth. Mas a próxima eu fico até a salvar. Então já saibam, gente, a próxima. Se tiver essa situação, eu vou salvar, tá? Amiga, pior que dava. Desculpa, gente. Vou botar tudo que eu tenho aqui na derrota. Quantos contos, eu tenho 11 mil. Vou apostar 11 mil na sua derrota. Ó, gente, olha, vou deixar avisado pra Beth. Dessa vez… A Beth com a Beth. Dessa vez eu não saí por causa da Beth, mas da próxima. Que foi apostar na minha vitória. Que a Beth saiba que eu vou salvar até o final. Não. Mas agora é a hora de o quê? A Samira deu a call. Seja inteligente, hein, apostadoras? Pra todo mundo ir na derrota. Aí você vai botar o contrário. Bota na vitória, porque ela pode ficar até o final, mas pode ganhar. Exato. Muito. É verdade. Eu vou falar nada de ódio. Amiga, você viu que eu não desisti? Denúncia. Close bet é pirâmide. Ela tem esquema com killer. É esquema de pirâmide. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri